Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu quero fazer um resumo mostrando todos os cadernos que eu pretendo usar em 2024. Pretendo porque novos cadernos sempre podem surgir, certo? Os primeiros e mais importantes são os cadernos que eu vou usar como Bullet Journal. Se você não sabe o que é o método de organização chamado Bullet Journal, eu vou deixar o vídeo na descrição onde eu explico melhor, né? Como que funciona esse método, caso você nunca tenha ouvido falar. Eu já uso ele desde 2017, então gosto bastante dele, vou usar novamente em 2024. Então eu comprei dois cadernos na Books Decor novamente, comprei um para a primeira metade do ano, azul com rosa e outro rosinha com azul para a segunda metade do ano. Eu tenho já um vídeo de unboxing em que eu mostro todos os detalhes, falo preço, as questões técnicas de gramatura de página, conto tudo para vocês. Também vou deixar esse link na descrição para quem ainda não assistiu. Além do bujo principal, eu gosto de ter mais um caderno que eu chamo de bujo de apoio, que é onde eu coloco coisas mais pessoais, como questões financeiras, pensamentos, coisas que eu não mostro aqui no canal porque o meu Bullet Journal está sempre aparecendo por aqui. Então eu escolhi esse caderno na mesma loja que eu comprei de 2023, uma loja que eu gosto bastante, é da Shopee, só que eu comprei um caderno rosa e veio uma capa preta, né? Mas eu até poderia devolver, trocar, fazer todo o procedimento, mas eu não quis fazer esse processo. O que é mais importante para mim é a parte interna dele, a capa é só um detalhe, então não quis criar caso por causa disso. E eu gosto desse caderno porque ele tem folha pontilhada, a gramatura dele é 90 gramas e tem 100 folhas, né? 200 páginas. Dá de você usar tranquilo para fazer o Bullet Journal com ele. Eu gosto muito do espiral, então de alguma forma o espiral está sempre comigo, apesar de estar usando atualmente o Bullet Journal como caderneta, né? Que é esse formato sem espiral. Mas gosto, acho prático, então comprei essa opção aqui, da mesma marca que eu acabei de mostrar o caderno para vocês, eu vou continuar usando essa daqui que eu tenho, que eu chamo de caderno do canal, porque ele tem tudo que eu uso, né? Para fazer teste de material, para fazer vídeo para vocês, então eu coloco tudo nesse caderno. Então, ele ainda tem muitas páginas em branco, então eu vou usar ele para o ano que vem também. E essa aqui é outra opção de capa. Eles têm várias opções, a última vez que eu vi estava tudo esgotado, não sei se quando esse vídeo sair já vai ter retornado ao estoque, mas eu gosto muito, recomendo muito, é um preço muito bom. A propósito, eu vou deixar o link de tudo na descrição, caso você tenha interesse, tá? Há dois anos eu costumo usar também uma agenda diária para fazer minhas listas, eu gosto bastante de fazer lista, então eu tenho um vendedor favorito da Shopee que vende esse tipo de agenda aqui, que é literalmente uma página por dia, mesmo no final de semana, que é nesse formato que eu gosto, e não são todas as agendas que são assim. E eu achei que em 2024 não ia utilizar esse formato de agenda, mas alguns planos mudaram e eu vi que realmente vai ser útil para mim voltar a usar um caderno como esse. Só que quando eu pensei em fazer a compra, o vendedor entrou em férias na Shopee, então eu não sei quando que ele retorna, não sei se eu vou conseguir comprar antes do ano virar, então eu estou pensando em outras alternativas, ver se eu tenho algum outro caderno que eu posso utilizar, porque eu quero algo bem livre para fazer lista, então não precisa ter um formato muito específico, né? Gramatura nem nada assim. Então eu ainda estou pensando certinho o que eu vou fazer, e aí quando eu decidi, eu conto para vocês. Tenho também o meu caderno de colagens, ou art journal, como vocês preferirem, que eu já mostrei aqui no canal, já gravei alguns vídeos com vocês, então eu tenho várias páginas aqui já usadas, mas ele tem muita página em branco ainda, então eu, como mais que queira trocar, eu quero muito ver ele preenchido, então acho que eu vou focar em fazer bastante colagem para acabar ele logo e usar, um outro que eu tenho, que eu estou com vontade de utilizar, um maiorzinho. Mas por enquanto, né, como é que a gente não desperdiça nada, acho que eu vou continuar com esse mesmo, e pretendo continuar em 2024 com os vídeos no canal de art journal, se vocês gostam, me conta, que eu continuo, realmente estou gostando bastante, e pretendo continuar no ano que vem. Vou acrescentar nesse vídeo de cadernos que eu pretendo usar para me organizar em 2024, esse calendário aqui, que já é o segundo que eu compro, da mesma marca, mesmo modelo, comprei na Calunga, ele é bem baratinho, dessa marca Espiral, e eu gosto dele porque ele é de papel, dá de você escrever nele, eu gosto de escrever usando a Friction, porque quando eu quero me planejar, eu escrevo, e se algum plano mudar, é só apagar, porque essa caneta aqui é apagável, então eu gosto de fazer isso, e para mim faz parte do meu planejamento ele também, aqui a gente dobra, e ele fica no formato de calendário, esse é o de 2023, e eu gosto bastante, acho que ele ajuda muito, é sempre bom ter uma visão de calendário, e ele é uma visão clean, não é muito colorido, eu gosto de ter uma visão mais limpa, para poder eu mesma escrever, riscar bastante, então vou incluir nesse vídeo, porque eu acho que faz parte, e esse daqui é da Calunga, como eu disse, bem baratinho, tem vários, assim, eu passei por lá, e tá, tem todo tipo de calendário, mas meu favorito é esse, porque é simples, e eu posso escrever nele. E o último caderno, pelo menos por enquanto, é esse daqui, ele é um modelo A5 de caderneta, eu comprei ele na papelaria Branco Papel, há muito tempo, em uma promoção de black, se eu não me engano, que estava com preço muito bom, e desde então acabei não utilizando, para fazer os meus bujos, ele é um papel de 120 gramas, 200 páginas, inclusive a papelaria nem faz mais esse tipo de produto, a papelaria existe, mas eles fazem outros materiais agora para venda. Então, eu tinha ele aqui, tá novinho, nunca foi usado, pontilhado, tem aqui fitinhas, e resolvi utilizar ele para fazer um caderno de leituras, finalmente eu vou me render, eu fiquei o ano inteiro de 2023 pensando em que eu queria fazer um caderno de leituras, pensando em formatos diferentes, como que eu quero fazer, que não vai ser tão parecido com o que eu já vi por aí, vou fazer algumas adaptações, enfim, ainda estou pensando no formato, já comprei vários materiais que eu quero utilizar, vocês já viram muitos desses materiais aqui no canal, então eu ainda pretendo montar ele, ele está em branco, vou pensar em como que eu vou montar, e vou montar ele obviamente em vídeo junto com vocês, pretendo em 2024 ter muito vídeo mostrando e montando essas páginas, esse caderno com vocês, espero chegar no final do ano com muitas páginas preenchidas, muitos livros lidos, mas vamos ver como é que vai ficar, espero que vocês queiram assistir esse tipo de conteúdo aqui no canal também, vai ter muita colagem, que é o que eu estou mais empolgada para fazer, e logo logo vocês já vão ver ele por aqui. Então esses são todos os cadernos que eu pretendo usar de alguma forma para me organizar no ano de 2024, me conta nos comentários quantos cadernos que vocês usam para se organizar, eu sei que há muita coisa, mas realmente para mim funciona, cada um tem um objetivo, tem um propósito, me ajuda muito a me acalmar, como os cadernos aqui de leitura, cadernos de colagem, então os outros me ajudam para a organização, para eu me planejar, para conseguir realizar os meus sonhos, os meus planos, então para mim toda essa quantidade funciona, às vezes até mais, então me conta como que você se organiza, com quantos cadernos você se organiza, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho